Faltam apenas duas rodadas para terminar a fase de grupos da Série C. E mesmo com cinco jogos sem vencer, o Brusque continua líder do Grupo B com 28 pontos, mas viu a distância para o segundo colocado diminuir. Agora apenas dois pontos separa o quadricolor do Ituano. Para avançar para a próxima fase, o bruscão só depende de si. Na próxima rodada, o time de Gerson Testoni enfrenta o Volta Redonda, no sábado, às 3h da tarde, no Augusto Bauer, pela penúltima partida da primeira fase. Já o Criciúma zerou as chances de classificação para a fase seguinte, depois de empatar com o Ipiranga em 4x4. No momento, o Tigre soma 18 pontos, e o primeiro clube na zona de classificação, o Londrina, tem 25. Como faltam apenas duas rodadas, o Tigre não consegue alcançar o time do Paraná. E se a distância para a zona de classificação aumentou, o time de Itamar Chuli liga o alerta para a parte de baixo da tabela. O Tigre está apenas a quatro pontos de distância para o Z4. O próximo compromisso do Criciúma é contra o São José, no Rio Grande do Sul, no sábado, às 3h da tarde.